É o pânico dos fluxos O G de parte é terrorista, mulher Terrorista, mulher Paralho, só lançar baba Paralho, só lançar baba Paralho, só lançar baba Pânico dos fluxos Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem pisparo Quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem pisparo Quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem pisparo Quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem pisparo Quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem pisparo Quando vira a piroca da reta Na base nós vamos fuder O GDBAT é terrorista, mulher Terrorista, mulher Caralho, só lançar braba Caralho, só lançar braba Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? A senhora vem maluca, já vem piscaro Quando vira a piroca da reta Vem maluca, vem piscaro Quando vira a piroca na réda é maluca, vem bisporo Pânico dos fluxos, só o Madeleão atualizado Pânico dos fluxos, só o Madeleão atualizado